Os tatus são animais bastante comuns em muitas regiões. No mundo todo são 21 espécies. E no Brasil existem 10 espécies diferentes de tatus. Nesse vídeo vamos ver tudo sobre o tatu galinha. Por que ele tem esse nome? Onde vive? O que ele gosta de comer? Como é o nascimento dos seus filhotes? E muito mais. As espécies de tatus se parecem bastante. Possuem uma carapaça dura e resistente, a cauda longa, os olhos pequenininhos e o focinho pontudo. O tatu galinha é conhecido também pelos nomes de tatu verdadeiro, tatu veado, tatu folha e tatu liso. O tatu galinha é a espécie mais bem estudada e conhecida. Sendo que a maior parte das pesquisas realizadas com esse animal foram feitas nos Estados Unidos. Vive na América do Norte, América Central e do Sul. É encontrado em boa parte do Brasil, indo até o Uruguai. Não vive apenas em áreas bem protegidas. Os tatus galinha podem ser vistos em matas mais degradadas, em sítios, pastagens, jardins rurais, áreas urbanas e plantações. Os tatus galinha adultos têm hábitos crepusculares e noturnos, ou seja, ficam acordados no final da tarde e à noite. Podem até ser vistos durante o dia, é bem mais difícil. E vai depender bastante da temperatura do ambiente. Já os jovens preferem ficar acordados no início da manhã e no final da tarde. Algumas espécies de tatus possuem anéis bem evidentes no meio da carapaça, chamados de cintas móveis. Que por serem separadas por faixas de pele macia, dão maior flexibilidade ao corpo do animal. O tatu galinha é diferente dos outros tatus. Geralmente, eles possuem nove cintas no corpo. Por isso, seu nome científico é Dásipus novencinctus. Porém, esse número de cintas pode variar. Às vezes, tem apenas oito. Ou pode chegar a ter dez ou onze cintas. O tatu galinha possui quatro dedos nos membros anteriores, que são as patinhas da frente. E cinco nos posteriores, que são as de trás. Mede entre 40 a 60 centímetros de comprimento. Mais a cauda, que chega entre 30 a 45 centímetros. Pés entre 3 a 4,5 quilos, mas pode alcançar 8 quilos. Sua cor pode variar. Mas, geralmente, tem o dorso e as orelhas mais escuras. E as laterais do corpo mais claras. Algumas vezes, um pouco rosadas. Pode viver 15 anos ou até mais. São animais adaptados para escavar o solo. E esse comportamento é chamado de fossorial. As tocas, local onde se abrigam, possuem várias entradas. E tem aproximadamente sete metros de comprimento. Para procurar alimento, eles vasculham o solo, fuçando por baixo das folhas caídas, revirando a terra e cavando. Esse comportamento alimentar é chamado de forrageio. Os tatus galinha alimentam-se principalmente de invertebrados. Por exemplo, insetos, minhocas, lesmas e outros pequenos animais. E até de ovos, quando encontram. Podem comer vegetais, como raízes, frutas e algumas sementes. Na biologia, os animais que comem diversas coisas são chamados de generalistas. Também gosta de comer carniça, quando encontra animais mortos. O tatu galinha não é tão carniceiro quanto outra espécie, o peba. Esse sim. É inclusive chamado de papa defunto. Os tatus são animais que prestam um importante trabalho para o ambiente onde vivem. Auxiliando na limpeza e renovação do solo. Cavando e misturando a terra com as folhas caídas. E também se alimentando de partes dos animais mortos. Ajudando na eliminação dessas carcaças. Que podem atrair muitas moscas que transmitem doenças. Possuem um excelente olfato. E para se encontrarem na natureza, usam um odor que é eliminado por uma glândula localizada perto de sua cauda. Chamada glândula anal. Esse cheiro demarca seu território. E mostra onde estão vivendo, se é um macho ou uma fêmea e outras informações. A glândula anal também serve para se defender. Quando o animal tenta caçar o tatu, ele elimina o forte odor da glândula. Que pode afugentar o caçador. É comum ver o tatu apoiado sobre as pernas, farejando o ar. Para identificar um possível parceiro ou se a área já tem dono. E a carne desse animal é saborosa? Muito bem. Essa pergunta parece estranha. Mas muitas pessoas caçam e comem tatus. E dizem que a carne é uma delícia. Parece de frango. Muito bem. Então, se parece de frango, vai comer frango. E não caçar tatu. Por isso que essa espécie recebeu o nome de tatu galinha. Mas vamos lembrar que caçar animais silvestres brasileiros é proibido por lei. Considerado crime ambiental. A caça pode levar espécies à extinção. E muitos animais selvagens podem passar doenças para as pessoas. Por exemplo, o que aconteceu com os pangolins na China. Outro fator muito importante é que tanto tatu galinha como tatu peba podem transmitir a ranceníase. Que é uma doença conhecida popularmente como lepra. Uma pesquisa realizada no ano de 2012 mostrou que as formas de transmissão são no momento de limpeza e preparo da carne e no consumo. Podem ser caçados por muitos animais. Como onças pintadas, sussuaranas, lobos guarás, cachorros do mato, gatos do mato, jaguatiricas, furões e aves de rapina. Uma curiosidade bem legal é que existe um fenômeno na reprodução do tatu galinha. Chamado poliembrionia monozigótica. Mas o que é isso? Apenas um óvulo na fêmea é fertilizado pelo macho. Normalmente ele geraria um único filhote. Porém, no início do desenvolvimento, esse óvulo se multiplica, dando origem a mais filhotes. Esses filhotes irmãos são idênticos, pois vieram do mesmo óvulo. Por isso, são todos do mesmo sexo. Ou machos ou fêmeas. No caso do tatu galinha, normalmente nascem quadrigêmeos. Quatro filhotes de um único óvulo que se dividiu. Outra coisa muito legal é que a fêmea de tatu galinha pode atrasar o início do desenvolvimento do embrião. Ou seja, ela está com o óvulo já fertilizado pelo macho no seu organismo. E dá uma pausa, retardando o processo de desenvolvimento dos filhotes. Assim, ela escolhe a época de ter os bebês. Por exemplo, é um período com maior disponibilidade de alimento. É um animal cheio de curiosidades, que não está ameaçado de extinção. Ainda bem, né? Já que eu mostro aqui no canal muitos bichos, várias espécies que infelizmente estão ameaçadas. Mas o tatu galinha, não. Porém, como eu disse, muitos são caçados. E outros atropelados nas estradas de várias regiões. E é isso aí. Se você gostou de todas as informações do tatu galinha, deixe seu like, seus comentários. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E divulgue para todos os seus amigos. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri